Oi gente, hoje é dia de lavar roupa por aqui, passei 7 dias sem lavar roupa meu povo e acumulou esse tantão de roupa que vocês estão vendo aí, então já comecei separando para não perder muito tempo nessa enrolação mulher, bora botar essa roupa para lavar minha irmã, porque aqui se tem uma coisa que dá cria é roupa suja, minha irmã de Deus, meu plano era levantar hoje 4 horas da manhã mulher, mas eu confesso que ontem eu fui dormir tão cansada que a hora passa e eu não consegui levantar esse horário, por isso mulher, essas horas já é mais de 7 e meia, porque depois que a Isabel foi para a escola foi que eu vim cuidar da lavagem da roupa, minha irmã, e aí já separei mulher, aí deu esse tantão que vocês estão vendo aí, ó gente, tu pensa que é pouca roupa, pode até pensar mulher, mas assim de perto, minha irmã, misericórdia, é muita, muita roupa mulher, aí pronto mulher, botei, né, separei lá, né, a roupa, coloquei lá já água no tanquinho, agora vou colocar aí sabão, né, para a gente lavar essa roupa bem lavadinha, porque a roupa fica lá juntada, minha irmã, aí fica, né, suja, não passa na sujadinha, de uma para a outra, então tem que lavar bem, então vou colocar duas tampinhas aí de sabão, vou colocar uma água sanitária que é de lei para desinfetar a roupa e já vou dizendo para você que não desbota, né, vou botar só umas gotinhas, tá bom, só para desinfetar mesmo, e é isso mulher, aí vou misturar já aí a água, né, como vocês estão vendo, minhas maravilhosas, e o lixo que tem essa área de serviço, ó, vou aproveitar a lavagem da roupa e vou também faxinar essa área de serviço, né, porque tá um lixão, né, tá um abadono total aí nessa área de serviço, minha irmã do céu, socorro Deus, misericórdia, mas não se preocupe não, vou colocar roupa para lavar e vou lá ali faxinada, já tô limpíssimo, né, e é isso mulher, aí já colocou, colocando já a roupa das crianças, não é, mulher, eu vou colocar logo as roupas das crianças para lavar, né, vou lavar a roupa de quatro pessoas hoje, a minha filha lavar a roupa dela no sábado, graças a Deus, né, já alivia bastante para o meu lado, mas as roupas pequenas, a minha, meu marido é eu mesmo, não tem jeito, mulher, não tem jeito, tem tempo onde correr, então já vou aproveitando, colocar tudo quanto é de roupa suja delas, né, para lavar de uma vez só, para economizar água, economiza tempo, economiza sabão, economiza tudo, mulher, e é isso, né, mas ele passou sete dias sem lavar a roupa, mulher, passei, mulher, e foi um pulo, parece que foi dois dias, misericórdia, mulher, mas é porque, né, minha irmã, roupa de criança, onde tem criança em casa suja a roupa demais, não tem como não sujar a roupa demais, né, e é isso, aí como a gente vê, já está esse montão de roupa aí, tu não sabe mais nem o que fazer, a mulher pensa, mulher, porque tu lava todo dia, é impossível lavar a roupa todo dia, não tem como eu lavar a roupa todo dia, tá bom, eu prefiro lavar assim, deixar uns dias, né, porque aí é melhor para mim, eu não tenho tempo de estar lavando roupa todos os dias, e daí, mulher, pronto, botei a roupinha, né, para ir lavando, para adiantar a minha vida, né, claro, e já vim tomar aquele copão de café maravilhoso, quentinho, cheiroso, maravilhoso, ah, eu amo, né, isso aqui é vida, viu, se tu não toma, mulher, só toma, tu vai ver uma tapioquinha, e pronto, merendei, já voltei aí, para lutar. Delicado, né, porque a roupa das crianças, aí o que que acontece, já voou, né, já bateu duas vezes, eu acho que tá bem limpo, aí eu vou derramar essa água, vou derramar aqui, gente, tô pensando em aproveitar para me lavar logo aqui, sabe, e aí, tem um lixo aqui que eu vou retirar também, que eu não quiser, vou ter tirado direito, e é isso, e aí eu tenho aquela soparal toda ainda para lavar, bora, né, minha irmã, tá? Aí, pronto, mulher, agora eu vou começar aí, né, encarar essa área de serviço, tá vendo, mulher, vai ser uma faxina e lavadinha para tudo ao mesmo tempo, né, porque, minha irmã de Deus, olha, eu tô olhando aqui agora, tô assim, minha irmã, eu tô assim, surtada assim, sabe, com essa, com tanta bagunça que tá aí, misericórdia, a gente fica pensando, como é que chegou a esse estado, né, minha irmã, misericórdia, a gente fica assim, mas é isso, né, minha irmã, mas é isso, nós vamos ter que, quando não se limpa, né, fica sujo mesmo, por isso a gente tem que encarar e limpar, aí eu vou aproveitar que já tá aqui fora mesmo, na minha roupa, né, enquanto ensabou ali, vou limpar todo esse lixão, vou aproveitar a água do sabão, que ensabou aí a roupa das meninas, que tem água, sabão, que boa, né, tá bem boa aí para não destruir, aí vou jogar aqui, vou enfregar bastante, né, gente, e vou, né, deixar aqui tudo limpinho também, né, mulher, porque ninguém merece lavar a roupa no meio da sujeira, do jeito que tá isso aqui, misericórdia, parece que tá abandonado esse lugar aqui, né, quem vê assim, nem parece que tem habitante, habitando aqui nessa casa, mulher, porque é hora de serviço, mas também tava com sete dias, que eu não lavava a roupa, né, aí por isso tava aqui jogada, a hora de serviço jogada, eu não vi nem limpar, entendeu, aí ficou esses dias todinha assim, aí geralmente eu faxino ela quando eu vou lavar a roupa, né, aí no dia que eu não lavo roupa, eu não faxino, aí vai sujando, vai sujando, aí chega esse estado aí de sujeira que vocês estão vendo, só a misericórdia. I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head I just need to clear my head I've been stuck on memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head 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 Eu só preciso de que eu, 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 preciso, preciso de que eu. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É lindo, é lindo, é lindo. Eita! Eita! Vamos ao passo a passo! Aqui, gente Mais um enxágua Eu vou derramar essa água Vou colocar outro E vou colocar pra Não varar, entendeu? Olha isso, gente Olha aqui Eu coloquei tudo de uma vez O tanque tá quase cheio, ó Tem noção Porque é muita, muita roupa Porque eu não quis deixar Pra colocar, né? Mais vezes Eu queria terminar logo, entendeu? Aí é por isso Tá cheio assim Mas é isso, mulher Então, mulher Fez todos os enxagos, né? Derramei aqui a água Pra ficar mais fácil, né? De pegar, né? E é isso E agora eu vou tirar aqui Colocar aqui na bacia E bora colocar no varal, né, mulher? Finalizar Na verdade Eu já tô sem um bocado, ó Coloquei aqui no varal De dedicado E já fui torcinando Aqui na mão Mas é isso, mulher Agora vamos colocar aqui Na bacia, né? E vamos colocar no varal Não sei se vai dar Pra colocar no varal Mas também vou colocar Nos arames, né? E o resto que sobrar Vou colocar aqui De dedicado Tá bom? E é isso, mulher Bora lá Colocar Finalizar, mulher Essa lavar de roupa Minha irmã Misericórdia E achei que não ia dar conta hoje, mulher Mas é porque Só tinha muita E era roupa pequena, né? A roupa grande Não tinha muita, não Roupa grande Tinha roupa de cama, assim Só tinha uma, só Então eu coloquei aqui junto mesmo Eu tô com as redes Pra lavar Tudo pra lavar, mulher Tudo poeirinho Então eu vou Tirar as redes, né? Pra lavar Só que hoje Eu decidi não tirar, mulher Não tem pra lavar Só a roupa pequena mesmo E também Toalha Não tem pra lavar Essas coisas, né? É por isso, né, minha irmã? Que deu certo Pra lavar só de duas vezes Porque senão não tinha dado, não Mas eu quase que arrebento Meu tanquinho, viu? Quase que arrebento, mulher O tanquinho Achei que não ia aguentar Acabou o correio Porque era roupa de marmina Misericórdia, minha irmã Era demais Meu Deus do céu Tomara que não quebra Meu tanquinho, um bichinho Porque ruim com ele Pior sem ele Deus me defenda Aí, graças a Deus Que deu certo, né? Terminei aqui de lavar E agora Se eu comemorar Tá no varal, mulher Livre, né? Livre Pelo menos até de tarde, né? Que tarde tem que tirar E dobrar Minha irmã do céu É isso, né? Aí, ó Coloquei aqui, ó Encher a bacia, mulher, ó Tá uma montanha lá em cima Aí sobrou esse aqui Depois eu vou colocar logo Esse aqui no varal Depois eu recolho esse Pra botar, né? E bora lá, minha irmã E é isso, mulher Cuida E aqui já tem almoço no fogo, ó Frango Galinha Galinha E também tem feijão aqui Cozinhando na panela de pressão Ó Panela de pressão Da gambiarra, né, minha irmã? Pois é A menina tava comentando Ah, mas não tem medo não, mulher De colocar essa panela de pressão aí Mulher, medo A gente tem Mas a gente tem o que fazer, né? Não tem o outro Vou baixar aqui o fogo Ó, porque senão Ele corta Não tem outro Fazer o quê? Tem que cozinhar com essa aqui, né? Improvisar Por enquanto, né? A gente morre Eu morro de medo Não vou mentir Mas é a que tem, né, minha irmã? Então eu tenho que usar ela Porque a gente não pode ficar sem comer E bora colocar a última, né? Remessa de roupa aí no varal Graças a meu bom Deus, gente É tão bom quando a gente tá vencendo, né? Misericórdia É bom demais Então bora, mulher Me ajuda daí Que eu já ajudo aqui, minha irmã E eu nem deixei beijos e abraços hoje, meninas Porque eu não tive tempo de pegar o nome, né? De vocês pra anotar Mas no próximo vídeo Eu prometo pra vocês Que eu vou pegar o nome direitinho Que ele deixou lá, tá certo? E vou mandar o beijo e os abraços Nas meninas, tá bom? Não se preocupe, mulher Mas hoje eu quero mandar beijo e abraço Em especial para cada um, né? Que assiste os vídeos Eu sei que 90% 95% na verdade Segundo o próprio índice do canal Dos telespectadores desse canal É mulher, né? Às vezes eu que assiste os vídeos 95% é mulher E o 5% é público masculino, né? Eu dou graças a Deus Para cada vida De cada um de vocês Que estão aqui comigo, né? Que assistem os vídeos Que gostam Que compartilham Que curtem, mulher Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Um beijo especial No coração de cada um de vocês Eu sei que Eu falo mulher Mulher direto Mas mulher Às vezes É só a mania, sabe? De falar mulher Às vezes Eu tô aqui conversando Com meu marido Sem querer Eu falo mulher Aí eu peço Amor, perdão Desculpa Sai sem querer Então Desculpa aí A forma de falar Mulher, mulher Porque Realmente, né? Já é uma mania minha Quem me conhece Do dia a dia Sabe que eu falo assim Tudo na minha vida É mulher, mulher Ah, não sei o que Mulher Enfim Minha irmã Enfim Mas me desculpa aí Mas eu sei, né? Que tem os varões Aí os homens Aí que gostam Me desculpa Com o tipo de conteúdo Aí é o meu Valeu demais Pra cada homem, né? Que assiste Que gosta E também Pra grande maioria Esmagadora Desse Público Desse canal É mulher, tá bom? Um cheiro Pra cada um de vocês Mulheres valorosas Mulheres guerreiras Mulheres batalhadoras Que estão aqui me apoiando Sou muito, muito feliz Por cada um Pela vida de cada um de vocês Eu amo cada um de vocês Eu queria encontrar cada um Dar um abraço em cada um Tá certo? Porque eu sou muito, muito, muito grata Pela vida de vocês, mulher É muito gratificante saber, né? Que o nosso conteúdo Por mais que seja um vídeozinho Simplesinho Bem simplesinho, né? Porque a minha rotina É uma rotina simples É um vídeo bem simples Mas eu fico muito, muito feliz Em saber que alcança as pessoas Que se identifiquem Com o meu conteúdo Que se identifiquem Com a minha vida Com a minha rotina E eu sou muito grata a Deus Por causa disso E muito grata a vocês Que estão aqui assistindo Valorizando Mesmo sabendo Que na plataforma Tem vídeo super elaborado Super profissional E vocês Mesmo aqui sim Estão comigo Assistindo meus vídeos Colaborando com meus vídeos, né? Deixando like Assistindo os anúncios Mulher Muito, muito obrigada A cada um de vocês Mulher E aí eu tô colocando Essa parte aí No varal, né? No arame Porque, mulher Deu assim pra colocar No varal, né? Aí sobre isso aí Eu tô colocando o varal No arame E eu coloquei também Um restante lá Na dentro, né? Na área de serviço também Pra poupar espaço Quando tem muita roupa de cão, mulher Aí cobra muito espaço, né? Mas eu já sou roupa pequena Enfim Deu pra estender Graças a Deus Vou deixar um pouquinho No arame Só um pouquinho mesmo Né? E é isso, mulher Tô aqui terminando, né? Já dando glória a Deus E aleluia, minha irmã Ó, mulher Terminei, minha irmã Graças a meu bom Deus Aqui, ó As cordinhas Tô sede de roupa Tinha lavada Ai, a dona de casa Não tem mais guerra Com ninguém Nas horas dessas, minha irmã Hora dessas do dia Quase chegando Meio dia aqui Roupinha tudo no sol Limpinha, minha irmã Graças a Deus Ah, minha irmã Aqui é Encheu aqui a caixa, ó Aí tá derramando aqui, ó Um pouco E é isso, mulher Ó E os pentinhas, ó Misericórdia E é isso, mulher O pento lavadinho ali Ó Muita, muita roupa lavada, gente Muita, muita, muita De noção Tinha acumulado Muita, muita roupa Misericórdia a Deus Ali, mulher Ó Ali, mulher Muita roupa lavada E é isso, mulher Aqui com a minha cara da coragem Toda assanhada Abadonada Desleixada Cara da coragem Só Jesus Abadonada Desleixada Precisando de um banho, mulher E agora eu vou tomar um banho Lavar esse cabelo Tá Duro Seco Um bom Pau E vou terminar aqui com vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mulher E até o próximo Tá bom, minha irmã? Um cheiro, mulher Tchau Oi